Olá, Friburgo! Mais uma sexta-feira, mais um programa Bate-Papo aqui na TV Zoom, canal 10, 10h40 na sua casa aí. E hoje nós vamos falar sobre fotografia, vamos falar sobre festa, vamos falar de portal digital, vamos falar de FreeWeb. E pra falar de imprensa, claro, eu tenho que mandar um abraço pra Voz da Serra. Não posso esquecer de mandar um abraço pra Voz da Serra, parceiro do programa Bate-Papo, aquele abraço, Laércio Ventura, Ângela Pedretti, Zé Duarte, Henrique Amorim, toda a equipe da Voz da Serra, que faz parte da imprensa, assim como a FreeWeb. Eu garanto a você que tá em casa, que tá aí assistindo o programa, provavelmente já teve no trabalho, já ligou seu computador, já foi lá, acessou a FreeWeb, vou ver como é que foi a festa, vou ver quem tava na festa, seu chefe saiu, você abriu, seu chefe voltou, você desligou, fechou. Então, FreeWeb faz parte da vida do Friburguense, que afinal de contas, todo mundo gosta de ver e de bisbilhotar a vida dos outros. É verdade, você que tá em casa aí, provavelmente já viu seu namorado, a tua amiga tava em festa, já foi ver se você estava na festa, pra falar de FreeWeb, de 11 anos de festa, estamos recebendo aqui, Felipe, André, Felipe, a FreeWeb não sai de fofoca não, sai todo mundo se vê, mas você é curioso, eu tenho certeza que você já foi lá, vou tocar lá pra ver alguma coisa. Então, rapaziada, a FreeWeb tá aqui pra falar de festa, já estão tomando a Heine, que é rapaziada do Rock 4, vai fazer a música, já tá ali se preparando, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa história vitoriosa, rapazes empreendedores, rapaziada aí, da FreeWeb começou tirando fotografia em festa, e hoje tem aí 15 empresas espalhadas pro Norte Friburgo, conta bancária recheada, já estão aí com 20 carros pela cidade, 30 fotógrafos, estão arrebentando, rapaziada, a FreeWeb tá com dinheiro pra caramba, estão ricos aí só com fotografia em festa. Fica aí hoje que o programa vai ser o maior barato, é rapidinho, é pá e bola, daqui a pouquinho a gente já tá voltando. Aquele abraço. E aí